A Revista Relações Internacionais lançou-nos este desafio de coordenarmos um número especial em torno das relações China-África. Desafio que assumi com a co-coordenadora Carmen Amado Mendes, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Lançámos então o desafio aos autores e os temas que emergiram foram precisamente em torno, por um lado, do modo a cooperação mutuamente benéfica, ou a crescente e preocupante dívida africana face à China, a questão da segurança energética e também a questão da Belt and Road Initiative, ou as novas rotas da seda, e a importância que a África tem vindo a assumir, nomeadamente Djibouti. Surgiu também a abordagem multilateral, o Fórum de Macau, para os países africanos de língua portuguesa, as relações com Angola e com Cabo Verde. Aconselho vivamente a leitura e aguardamos o vosso feedback.